Hoje na reportagem especial sobre o programa Luz para Todos, vamos ao município de Pariqueraçu, no Vale do Ribeira, em São Paulo. Você vai conhecer também uma aldeia dos Guarani e uma comunidade quilombola no município de Ubatuba, também em São Paulo. Vamos mostrar que junto com a chegada da energia elétrica nessas regiões, chega também facilidade de comunicação, estrutura de saúde e projetos de geração de renda. A reportagem é de Leonardo Meira. Uma vida simples. O ritmo dos dias é conduzido em harmonia com a natureza. Detalhes da criação que tornam o cotidiano mais belo, colorido e, por que não, também sonoro. Música e canto que embalam tradições e iluminam o horizonte dos índios guaranis. Luz, aliás, que tem tudo a ver com a história centenária desse povo. Luz que sai dos olhos e chega às casas das 13 famílias que vivem nessa aldeia. Luz que vem da natureza e também da criatividade do homem. Desde 2008, a aldeia indígena Pindoti, que fica aqui no município paulista de Pariqueraçu, no Vale do Ribeira, conta com energia elétrica por meio do programa Luz para Todos. A escola e o posto de saúde, apesar de ainda estarem em prédios provisórios, oferecem serviços com melhor qualidade. João que o diga. Ele dá aula para uma turma multisseriada na escola da comunidade. E a chegada da energia facilitou a vida do professor. Sem energia, a gente não conseguia ter sem aulas. Foi uma grande conquista para nós. Conquista que contribui e muito com a formação dos pequenos. No rosto e nos braços, sinais do orgulho de ser indígena. Aqui, eles convivem com as línguas portuguesa e guarani. E na hora do intervalo, a merenda ficou reforçada. O coordenador técnico da FUNAI, na região, acredita que o povo da aldeia conseguiu assimilar a energia com a cultura tradicional. A escola tem um funcionamento melhor, o posto de saúde, através dos seus equipamentos, uma energia, uma aula à noite aqui na escolinha. No dia a dia deles, ajudou bastante. O cacique Basílio concorda. Não desgruda do celular. O aparelho se torna uma ponte que une a aldeia com outras tribos. Tem até comunidade em redes sociais. E o Natal desse ano já está sendo planejado no mundo virtual. Todos nós temos Facebook, então com isso a gente se comunica, a gente marca reunião. Hoje temos contato com o pessoal da Argentina, que também são os guaranis. Então já tivemos também... E com isso a gente viu que facilitou bastante. Com a energia elétrica também temos a máquina de lavar roupa. O fogão facilitou bastante também para que seja feita a comida. Para o coordenador do programa no estado de São Paulo, esses hábitos simples e corriqueiros fazem toda a diferença. O programa Luz para Todos registra dados muito significativos de retorno de população que um dia precisou deixar a área rural. E com a chegada da energia volta. A chegada da energia é um vetor de apleinamento das desigualdades sociais muito forte. Muito forte. E é surpreendente como a energia faz falta para quem não tem. A noite cai na aldeia Pindoti. E olha ela aí. Luz que iluminam os guaranis e também outros povos tradicionais. E não são apenas os indígenas que saem ganhando com a chegada da luz. As populações quilombolas também contam com energia elétrica. E os impactos do programa vão muito além do que lâmpadas acesas podem mostrar. E a energia também chegou ao núcleo Pissinguaba, que fica aqui no município de Ubatuba, no outro lado do estado de São Paulo, próximo à divisa com o Rio de Janeiro. São cerca de 300 quilombolas que, como a gente pode ver, não esqueceram as próprias raízes, mas queriam ter mais conforto no dia a dia. E a chegada da eletricidade ajudou a concretizar esse antigo desejo dos moradores. Esse era um sonho da comunidade, desde sempre, né? Com a chegada da energia, nós já recebemos um telecentro com 12 computadores, é um meio de comunicação fantástico, é a internet, né? E depois começou a vir os projetos, aí a gente hoje é ponto de cultura, que é uma coisa bem bacana. Então a energia, ela veio para fazer diferença nas nossas vidas. E faz a diferença porque não chega sozinha. Traz inclusão e novos caminhos. Destaque para a redescoberta do artesanato local, com roupas, colares, luminárias, cestos e outros acessórios. Na opinião da educadora, a energia pode servir para reivindicações da comunidade. Tem comunidades que a gente conhece que com o uso do celular fizeram filmagens de desmatamento e com isso conseguiram barrar o desmatamento das suas comunidades que estavam sendo desmatadas por fazendeiros. Enfim, usar como um instrumento de luta mesmo. Há 60 famílias aqui do Quilombo vivem basicamente da agricultura. A farinha de mandioca, uma das principais fontes de renda da comunidade, é produzida nesse lugar, cheio de história e tradição. E mesmo quem teve uma vida inteira em meio à energia das águas, sente os benefícios da chegada da eletricidade. Estou aqui bem antes da deixada, então não tinha luz para lugar nenhum. Então, quer dizer, era tudo vela, tudo lamparina, era tudo querosena. Então, antes, ela botou muito para vir essa luz para cá. Eu acredito que se não fosse a luz para tudo, não tinha luz até agora. A energia também levou conexão com o mundo para a comunidade. O telecentro fica cheio durante todo o expediente. Joselino vai para casa, que fica logo ali, em frente. Mas a escuridão fica só no caminho. Em casa, tudo iluminado. Na sala de casa, Joselino conta que até pensou em ir embora da comunidade em busca de melhores condições de vida. Mas agora, isso nem passa mais pela cabeça. Nossa, minha vida com a canela de elétrica melhorou muito. Quando eu queria assistir uma televisão, eu tinha que ir na casa do vizinho, que morava em outro lugar. E a noite também ficou bem melhor. Afinal, a luz só termina quando o dono da casa resolve ir dormir.